Ok, agora a gente vai ver a tela do mapa comparativo. No mapa comparativo, então, nós vamos comparar as diversas cotações que os fornecedores nos retornaram lá. Então, no caso que a gente fez um teste lá na nossa cotação principal. Mapa comparativo muito simples, a gente não tem muitas opções, na verdade é só uma pesquisa e confirma. E aqui, então, a gente vai comparar as duas cotações. Então, veja só, aqui eu tenho todos os dados do primeiro fornecedor, tenho os dados do fornecedor João. E aqui, então, eu comparo os dados e preencho a quantidade que eu vou solicitar para cada um destes fornecedores. O mapa comparativo, então, vai me gerar pedidos, vai me gerar pedidos, está certo? Muito bem, vamos olhar o código fonte, então. Na verdade, o mapa comparativo é uma das telas mais simples que a gente tem aqui no gestão de compras. Já analisamos a cotação, agora a gente vai para o mapa comparativo. O processo é o mesmo, está ok? O usuário clicou na aba, chama a nossa compras view model, mapa comparativo, vai instanciar view, instanciar view model, configurar tudo, setar no content presenter mapa comparativo e notificar as alterações. Está ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso data grid, vamos abrir a view model do mapa comparativo. E a view model do mapa comparativo faz aquele processo padrão, instancia a lista cotação, que é a lista cotação que eu tenho um binding aqui, para o qual eu tenho esse binding. Seleciono essa aba principal, a aba principal, por sua vez, ao ser selecionada, vai fazer o que acontecia das outras vezes, vai atualizar a lista de cotação. Está ok? Aqui está, então chama a atualização de lista cotação e isso acontece por meio de... A gente instancia o nosso serviço, solicita um select, limpa a lista que está feito um binding aqui no nosso data grid, e aí, então, vou preencher a lista novamente e notificar as alterações. Está certo? Isso é o que ocorre quando a gente instancia o nosso mapa comparativo. Muito bem. Vamos para as operações. A gente tem a pesquisa. Botão pesquisar, então, vai chamar a nossa view model pesquisar, que vai chamar o nosso método para atualizar a lista cotação, que é aquele método que a gente viu agora há pouco, anteriormente, busca no banco de dados. Muito bem. Nós temos também, além da pesquisa no mapa comparativo, nós temos também a opção de confirmação. Ou seja, eu vou, então, de fato, comparar os itens e vou fazer pedidos, tá? Então, vou colocar uma data, uma descrição, vou escolher o fornecedor, e aí, sim, então, a gente vai marcar os produtos, os itens desse pedido. Lembrando que a mudança de aba é aquela mesma estrutura, o usuário clica em confirmar. O usuário clica em confirmar pedido, que seria o confirmar mapa comparativo. Chamo o incluir, aqui a gente vai incluir o pedido. Operação incluir, selecionar cotação completa. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Mas a ideia é a mesma daquela que a gente viu anteriormente. Eu vou selecionar a cotação completa por ID. Selecionar a cotação de compra completa por ID. Ou seja, eu vou ter lá os detalhes e assim por diante. E vou jogar o foco para a minha aba operações, tá ok? Então, aqui eu apenas estou jogando foco para a minha aba operações, que é essa aba aqui. Então, fiz a seleção da cotação completa, vou ter o detalhe fornecedor, o detalhe produto. E o usuário vai ter a opção para preencher os campos, aqui, né? Conforme eu já mostrei anteriormente. Conforme eu mostrei na execução. Se o usuário clicar em cancelar, vai chamar o evento. O evento cancelar, a operação que vai devolver. Depois você pode olhar aqui na ViewModel, mas ele devolve o controle para a aba principal. Se não, ele pode clicar em confirmar. E aí, neste caso, ele vai chamar o executar operação. Tá ok? Então, vamos lá ver o que o executar operação faz. Primeiro, vai instanciar um serviço, né? Executar operação, vai instanciar um serviço. E vai verificar qual que é a operação que está sendo realizada. Neste caso, a única operação que pode ser realizada aqui é a inclusão, né? A inclusão de um novo pedido. Então, por esse motivo, a gente vai criar um novo pedido. Vai criar a lista de detalhes desse pedido. Vai setar o fornecedor. E vai definir o tipo de pedido. Tá ok? O tipo de pedido que vai ser solicitado. Tá certo? Tipo de pedido 1, se a gente olhar no banco de dados. É o normal. Tá certo? É o pedido normal. Ou seja, eu venho pelos caminhos normais. É o pedido mais comum. Então, veja só. Montei meu pedido de compra. Agora, para cada elemento da minha lista de compra detalhe do fornecedor que foi escolhido, se a quantidade solicitada for maior do que zero, eu vou montar um pedido. Um pedido detalhe, melhor dizendo. Pedido eu já montei aqui, o cabeçalho, eu vou montar o pedido detalhe. Tá ok? Ele vai testar, ver a quantidade maior que zero. Se for, ele vai montar um pedido detalhe. Esse pedido detalhe, então, é adicionado à lista de itens desse fornecedor. Ao final, eu vou fazer um teste. Se o pedido tiver detalhes, ou seja, se o pedido contiver itens, eu vou salvar esse pedido. Ou seja, ele é de fato um pedido. Se não, eu vou para o próximo fornecedor. Então, observe que na primeira iteração, esse primeiro laço, eu vou percorrer todos os fornecedores que estão no meu mapa comparativo e no segundo laço, eu vou capturar todos os itens que ele tem e vou verificando aqueles que tem quantidade maior do que zero. Ou seja, que de fato existe um pedido. E aí, para aqueles fornecedores que eu tiver itens com pedido, eu vou salvar esse pedido de compra. Tá ok? Muito bem. Os demais métodos são os métodos padrões, né? Por exemplo, selecionar tab operações, tab principal, rest, lista, cotação, e-selected item. São todos testes que a gente já vem utilizando em todas as demais view models. A gente tem esse exportar aqui, também já vimos anteriormente. E em relação ao mapa comparativo, era isso, né? O mapa comparativo mais simples, o usuário que faz a maior parte do trabalho selecionando e montando os pedidos para determinados ou para cada fornecedor. Na sequência, a gente vai chegar nos finalmentes, que é o pedido propriamente dito. Então, a gente vai chegar nos finalmentes, que é o pedido. O que é o pedido que faz o pedido que faz o pedido? Então, assim, vamos lá.